Oiê, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, eu sou Michelle Angelo, para você que ainda não me conhece, estou na loja da Porto Brasil, aqui em Porto Ferreira, atualizando esse vídeo para você que sempre está me pedindo vídeos novos, tá? Se você não conhece essa loja, essa é uma oportunidade, tá bom? Mas ajuda esse canal, tá? Deixa aí passando esse comercial para ajudar, para que eu possa voltar sempre na cidade, em Porto Ferreira, para atualizar vocês. Essa loja é incrível, gente, é uma das queridinhas aqui em Porto Ferreira, o material das louças são maravilhosos, tá bom? E se você gostar muito desse vídeo, deixa aí o seu curtir, faz um comentário positivo, incentivador, tá bom? E também se inscreve se você ainda não é inscrito no canal, tá? E também me segue lá no meu Instagram, michelleangelo304, e eu fiz um Instagram específico para postar as lojas de Porto Ferreira, dando dica para você que quer saber sobre excursão, assessoria, lugares para você se hospedar, né? Os que são os hotéis, tudo lá no Instagram novo, que é dicasdeportoferreira. É só você acessar lá no Instagram, depois que assistir esse vídeo, e começar a seguir, que você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo nas lojas de Porto Ferreira. Então, vem comigo assistir esse vídeo. Já começo mostrando novidade para você, esse suplá lindo, maravilhoso, que está custando R$138,07. Coisa mais linda, furta cor. Não fica chateado não, porque eu já vou voltar nesse suplá para mostrar para você os detalhes. Aqui, uma mesa cheia de louças, gente. Essa mesa aqui, toda arrumadinha, toda linda, maravilhosa, com todas as louças lindas que você pode imaginar que existe nessa loja da Porto Brasil. Começando aqui, gente, R$427,78. Todo esse conjunto com 24 peças. É tudo isso aqui que você vai levar. Todos os acessórios, inclusos, sendo esse. Porta guardanapo, guardanapo e o jogo americano. Não é maravilhoso, gente? Tudo na caixa, tudo arrumadinho, tudo lindo, maravilhoso, com várias estampas diferentes. Para você que gosta de escolher estampas, tem várias. 24 peças, R$426,91, tá? Cada modelo mais lindo que o outro. E eles voltaram, gente, atualmente, a colocar esses tipos de jogos para você escolher, dar de presente, para você se presentear também. É maravilhoso. Cada estampa mais linda que a outra. Agora eu voltei aqui para te mostrar mais de pertinho, mais devagar, porque você merece tudo de bom. Olha o detalhe, gente. Lindo, maravilhoso, extraordinário, de cristal. Imaginou? Na mesa posta ele fica lindíssimo. Olha aqui também essas taças, todas, tá? Uma cor bem clarinha, num rosa bem sutil. R$65,71, de 270 ml. Essa taça linda e maravilhosa. Eu tenho muitas pessoas que gostam de rosa. Mas também gostam de coisas mais neutras, clean, transparente. E você encontra tudo isso aqui na loja da Porto Brasil. Uma loja maravilhosa. Taças. Gente, taças para você que consome bebida alcoólica. Taça de espumante. Tudo isso aqui, gente, é de cristal. R$41,85. Lindas, maravilhosas. Olha os detalhes no acabamento da marca Bohemia. E tem várias taças diferentes, de acordo com a bebida alcoólica. Por enquanto, eu estou mostrando para você tudo montado. Para você ter uma ideia aí, como ficaria aí na sua mesa posta. R$35,46. Olha que suplá lindo, maravilhoso. Agora aí, para a festa de final de ano, Natal, Ano Novo. Cores dourado, prata, são muito procuradas. Lindas. Porta guardanapo com quatro peças. Você também encontra aqui na loja, tá? Custando cento e poucos reais. Se você tiver alguma dúvida, gente, puder vir na loja, é melhor ainda. Telefona também, né? Faça um zap, tira suas dúvidas. Porque eu sempre deixo na descrição do vídeo o contato da loja para você. E a Porto Brasil tem várias linhas. Gente, olha só essa garrafa térmica linda, maravilhosa, de porcelana, porém é térmica. Da linha do limão siciliano, olha que coisa linda. Prato raso, de sobremesa, prato fundo, xícara com pires. E o detalhe, tá? Eles também vendem, gente. Talheres. E olha que chique esse talher. Muito bonito o talher. Ele tá custando dois mil seiscentos e quatorze, com trinta peças. Olha, mais uma linha pra você aí admirar, pra você, né? Se programar, pra você escolher, pra você saber tudo primeiro que tem aqui na loja. Pra que depois você possa se decidir. E logo, logo eu já estarei falando os preços pra vocês. Porque, olha, é muita coisa nessa loja de bonito, de bom. Então, continua, sim, pedindo pra você chegar mais cedo, tá? A loja continua, tá? Indicando dessa forma pra que você possa conseguir pegar a sua senha. E lembrando, gente, que agora foi liberado para as excursões. Então, fique atento, tá bom? Pra você não perder aí a oportunidade de pegar a sua senha. Olha, vou começar aqui mostrando pra vocês as xícaras. Xícaras de chá, na cor branca e também tem na cor cru, que é um beijinho bem claro. Essa aqui, por exemplo, tá custando sete reais e quarenta e dois centavos, tá? Lembrando que essas louças, gente, tem avarias, tá? Avarias aparentes. Você até observou que tem ali dois pontinhos, são avarias aparentes. Então, elas foram separadas. Aqui, seis reais e dezessete centavos de segunda classificação. Então, todas essas peças que eu estou mostrando pra vocês, são peças de segunda classificação. Porém, se você não se importar em usá-las dessa forma, é um preço que está bem acessível. Está maravilhoso. Aqui são os pratos, gente. Eu estou começando a mostrar pra vocês. Os pratos, tá? De várias linhas, diversas linhas. Esse aqui é o meu queridinho. Eu gosto bastante dele. Ele custa dezessete reais e trinta e um centavos, tá? De segunda classificação. A maioria aqui, gente, é tudo de segunda classificação. Mas a loja também vende de primeira classificação. Mas, atualmente, tem muito mais peças de segunda classificação. E você vai encontrar prato raso fundo de sobremesa. Esse de sobremesa, quatorze reais e trinta e oito. Segunda classificação. E os pratos, gente, tem uma qualidade incrível. Você pode levar no micro-ondas, no lavar louça. Olha, tem várias estampas diferentes. Nas bordas. Esse aqui é o Cope. Ele está custando 13,86 reais. Tá? Da linha Premium. Se você gosta de pratos nessa tonalidade, nesse tom de azul, você pode escolher, porque tem bastante. A linha panelinha, olha. É a queridinha, gente. É maravilhoso, né? Olha aí o prato de sobremesa em formato de concha. Cor mostarda. Na cor coral. Muito bonita. Maravilhoso. Esse aqui, por exemplo, tá custando 22,21 reais. É o prato de sobremesa. E tem vários. Vários deles. Atravessa em formato de peixe. E por se tratar de uma travessa grande, pesada, eu não pude pegá-las para mostrar os preços para vocês, tá? Mas tendo dúvida, é só ligar na loja. Aqui da linha verde musgo, todos os pratos na cor verde musgo ou verde militar, tá? Não sei como que você chama, mas são pratos lindos, maravilhosos também. Esse aqui é o de sobremesa. Ele custa 14,99 reais. Geralmente as pessoas procuram comprar bastante cor verde musgo para estar usando aí no final do ano, para fazer as composições nos pratos, na mesa posta. Aqui, esse aqui custando 18,04 reais, tá? E, de repente, se você escolher com muita cautela, você tira aí um jogo de 8, de 12. Porque as avarias aqui são mínimas aparentes. R$13,29 o prato fundo. O prato fundo costuma ser sempre mais em conta. Ele sai bem menos. Aqui, mais um estoque para vocês, olha. Na cor amarela. E o estoque, assim, repleto, gente. Maravilhoso para você estar adquirindo. O verde menta. O verde menta, ele, assim, tem mais avarias aparentes, tá? Mas tem como você tirar também um joguinho legal. E esse aqui da Coupe está custando R$13,86. Eu gosto da Porto Brasil porque sempre tem uma atendente, uma funcionária te dando atenção, te ajudando. De repente, se não tem aqui o suficiente, ela vai no estoque. Então, tem um ponto positivo para você estar adquirindo louças na Porto Brasil também, tá? São pratos de qualidade, gente. Olha só o detalhe. Esse aqui custando R$17,31. Então, a qualidade já diz tudo. Se você tiver um cuidado também, a louça vai durar muito, por muito tempo. Se você gosta de mais cores clean, que no caso é neutra, a cor branca, né? Uma cor muito boa para você estar adquirindo, para você estar fazendo aí as montagens nos pratos, na mesa posta. R$14,38. Mas tem vários modelos. Não fica limitado a poucas peças. São várias. Esse aqui, olha o detalhe nas bordas. Tá? Todo em alto relevo. Tem bolinhas. Aqui, gente, é a parte dos pires. Pires de chá e pires de café e bowl. Tem muito bowl, muito pires. Cores lisas. A cor é amarela. Esse amarelo tá lindo. O coral também. Maravilhoso. Olha só. Esse aqui tá custando R$3,18. É ou não é? Encontra esse valor. É muito baratinho, gente. Maravilhoso. Olha, R$3,18. E você pode estar ali escolhendo uma xícara. Pode ser numa cor só amarela, numa cor branca. Uma cor que vai combinar. Também aqueles detalhes nos pires. R$3,05, tá? Esse pires aqui, ele já é menor. É o pires de café. E você encontra tanto de café quanto de chá. Ele é bem pequenininho. R$2,54, gente. Olha só. R$2,54 é muito, muito barato. R$3,09. As cores lisas. E tá aí continuando essa promoção. Tá prorrogando, hein, gente? Já tem muitos meses que tem essa promoção aí na loja. R$2,86 na cor rosa. Que coisa linda. Um rosa bem clarinho, né? Um rosa bebê. Cores neutras também. Branco. Tem uma cor cru. Um bege clarinho. Olha, outra cor. O cassis. Essa cor é maravilhosa. E tem várias linhas. Vários modelos. R$17,31 pra você estar adquirindo. Fazendo aí a composição dos seus acervos de mesa posta. Marrom. E olha que limpeza, gente. Muito lindas essas travessas de todos os tamanhos da linha da panelinha da Rita Lobo. Olha que maravilha. Tudo branco. Prato fundo. Logo, logo vou falar dos talheres também. Olha, novidade na loja. Olha o cabo. A diferença nesse cabo. Nesses talheres. Tá? Eles custam R$2.197 com 30 peças. São lindos. Taças. Maravilhosas taças na coramba. Muito chique, né? Maravilhoso aí. Uma mesa posta. Aqui eu cheguei, gente. Pra mostrar pra vocês. Que também vende as receitas que funcionam da Rita Lobo. Aqui na coleção da panelinha. R$298,88. A tábua de madeira multiuso. Também uma novidade pra você que quer saber o que que tá vendendo aqui na loja da Porto Brasil. Tem vários livros de receitas. Olha o que tem na geladeira. Aquelas travessinhas boas, lindos. E eu voltei aqui, gente. Que eu tô apaixonada por aquele suflá lindo. De cristal. A linha verde. Olha. Que lindeza, gente. Muito bonito mesmo. Tem um verde mais claro. Um verde um pouquinho mais escuro. Gente, você tá gostando aí do vídeo? Olha. Já deixa aquele curtir. O vídeo não acabou, não. Só parei pra te lembrar pra você deixar o seu curtir. Mais itens da linha da panelinha da Rita Lobo. Olha que maravilha, gente. É ou não é? Bonito, né? Eu acho muito lindo. Essa cor é maravilhosa. Lindo. Maravilhoso. Olha. Aqui não tem o preço porque são peças de monstrualho. Agora eu vou começar a falar pra vocês o valor dos pratos atualizados, tá? Você que tá se programando para ir à cidade. Então assiste esse vídeo. Compartilha também, gente. R$16,14. Esses pratos, eles têm poucas peças pra você montar conjunto. Mas é possível sim. É só você escolher com muita calma, com paciência. R$16,14. A maioria aqui é R$16,14, tá? Vou fazer um apanhadão assim pra você ver amplamente tudo que tem nessa ilha. E o preço sempre R$16,14 o prato Coupe. Olha só. Várias estampas para vários gostos. E vocês estão observando que eles estão todos misturados? Então você tem que escolher. Às vezes tem até que agachar pra poder escolher os pratos. Porque ficam todos empilhados. Mas é possível sim você conseguir fazer o teu acervo. Olha que lindo, gente. É cada um mais lindo que o outro. Tem prato sobremesa, prato fundo. Essa ilha é de prato fundo. Olha, esse aqui eu fiz questão de filmar pra vocês pra mostrar. Olha aqui a avaria. Tá vendo? Não saiu no centro do prato. Ele saiu fora. Então foi um prato separado como um prato de segunda classificação. E é importante você saber de ser nisso. Porque às vezes você pensa que tem a ver. Mas até que ficou legal, né? Não dá nem pra perceber muito que foi um prato assim, separado. Olha, esse prato é lindo de abacaxi. R$17,49 de segunda classificação. Ele é lindo. E ele voltou com força, gente. Já passou o tempo dele, mas ele tá voltando aí. Olha, outro detalhe de um prato separado de segunda linha. Olha que lindo, gente. Essa arara. Esse prato é maravilhoso. Pra pôr na parede, então, R$17,49. Pra quem faz coleção de pratos, gosta de colocar na parede. E tem vários detalhes nos pratos. Olha, em espiral. Efeito marmorizado. Esse aqui é todo brilhoso. Tem um efeito mármore nele, mas ele é todo assim esmaltado. R$21,97. E ele é muito bonito, gente. Olhando assim, não tem nenhuma varia aparente. Nenhuma. Tranquilamente, você pode estar adquirindo, sem medo de errar. Porque é um prato muito bonito e diferente também. Olha, a delicadeza dos pratos. Olha, as bordas todas com friso dourado. Bem esmaltado, bem trabalhado. Esse aqui já dá aquele efeito real de um prato marmorizado, né? Um efeito mármore do prato. Esse outro é um prato de sobremesa, custando R$17,49. Tá um pouquinho até manchado. Mas é assim, gente. São pratos maravilhosos que você adquire com qualidade. Às vezes é um defeitinho que tem ali do lado do prato, na pintura. Prato de abacaxi também, pra você montar aquela mesa posta tropical. Os florais, né? Tem bastante flores e estampas nos pratos. Realmente ficam lindos. Olha esse, que delicadeza. Muito delicado esse prato. R$19,55. Um prato raso. Tem prato de sobremesa também. Prato fundo. Aqui, gente, tá repleto de pratos. Olha só. Cada um mais lindo que o outro. Inclusive, vou até fazer uma pergunta pra você. Qual o seu preferido? Qual o seu tipo de prato preferido? Deixe aí nos comentários. Eu confesso que eu gosto bastante. Hoje em dia, tem pássaros. Realmente ficam lindos. Olha esse aqui, por exemplo. Que eu vou mostrar pra vocês. No caso, o que está ao lado. Mas esse daqui tá custando R$16,20. Mas esse aqui é o meu queridinho. Olha que coisa mais linda. Por exemplo, pra minha pessoa, né? Que gosta. Eu achei realmente, assim, bem legal. R$16,20 o prato de sobremesa. Acompanhando, eu tenho aquele prato raso. Ele tem bastante formação. Assim, é bastante aquele prato que te lembra floresta. Custando R$19,55. Muito bonito, né? Por sinal, eu gostei bastante dele. Outro detalhe de prato também. Esse aqui é mais clean, mais simples, né? Mais suave as cores. R$17,49. Prato raso. Outra estampa. Muito delicada, muito bonita. Custando R$21,07. Olha só. Agora eu cheguei aqui, gente. Naqueles pratos com temas indianos. Bem diferente. Agora tá na moda, né? Tecido indiano. Pratos com estampas indianas. R$16,41. O cope. Tem prato raso também. Esse aqui é o prato de sobremesa. R$17,49. R$17,49. Esse aqui dá até pra fazer o conjunto. Pra quem se interessa em montar tudo completo. Olha, tem mais ilhas. Mais ilhas cheias de pratos, gente. Olha só. Com tigre. Estampa de tigre. Bem bonito. Da linha do bambu. Da linha do bambu também. Estampado nela o abacaxi. Limão siciliano, gente. Esse é o queridinho. Tem vários pratos no tema limão siciliano. Esse aqui, por exemplo. Que é o prato de sobremesa. R$16,20. Eu acho esse prato assim. Tem uma cor muito bonita. Combina. O amarelo com azul. Tá ali incluído na paleta de cores. Na combinação. R$14,57 o prato fundo dele. E o prato raso. Olha que interessante. Você consegue fazer o jogo completo. R$19,55. Esse preço, gente. Mas você vai conseguir ter uma louça de qualidade. Isso é muito importante. Cheguei aqui, gente. Na parte dos pratos orgânicos. Pra você que curte. Pra você que gosta desses tipos de pratos. A loja Porto Brasil. Ela também vende. Esse aqui tá custando R$18,75. Prato de sobremesa. São pratos pesados. Você sente até a qualidade ao pegar nos pratos. Pra montagem de mesa posta ficar lindo, gente. Eles são simples. Você monta qualquer mesa posta que ele fica muito lindo. Tem uma cor marrom também. Olha, gente. Olha só. Esse aqui tá custando R$20,01. Tá? Orgânico. E se eu fosse comprar. Eu compraria esse aqui sem nenhum tipo de problema. Tá? Tem o prato raso de sobremesa. Tem o prato fundo também. Esse aqui tá custando R$24,10. E olha que interessante. Tem tons mais claros. Azul. Verde. O preto. Esse azul é um azul bem mais claro, né? Tá parecendo um azul Tiffany. E é muito bonito, gente. Dezoito reais e quarenta e seis centavos. Ele tá com preço mais em conta. Aqui, nessas prateleiras, estão as xícaras. Xícara tulipa, xícara de café e de chá. Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? É atualizado. Curte bastante. Se inscreve se não for inscrito. Sabe aquele sininho onde tá escrito todas? Ativa ele pro YouTube te lembrar todas as vezes que eu postar os vídeos no canal. Me segue no meu Instagram. Dicas de Porto Ferreira. E se você quiser seguir o meu Instagram pessoal, michelleangelo304. Fique atento porque tem mais vídeos aqui no canal atualizado de Porto Ferreira. E deixe aí nos comentários o seu nome e a cidade que você tá falando. Fica com Deus. Um beijo no teu coração. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.